Alô pessoal, bom dia! Espero que esteja tudo bem desse lado e hoje vamos começar mais um Vlogmas aqui no canal. Hoje vai ser dia de decorações, hoje é sábado mas o Tomás não está cá, portanto eu vou aproveitar para ir para o estúdio e fazer uma limpeza geral por lá e também começar já a montar as coisinhas para o Natal, porque quem nunca fica entusiasmado com decorações de Natal? Eu adoro, é a minha parte favorita, é poder decorar a casa e estar com a família, portanto vamos fazer uma checklist já no estúdio. Já cheguei aqui ao estúdio e este é o estado atual da situação, tem várias coisas aqui pendentes como vocês podem ver, a zona que está assim mais arrumadinha é mesmo ali a secretária, eu entretanto estive a tratar de alguns assuntos, primeiramente antes de avançar com este vídeo e já tenho ali o meu castor ligado porque aqui o estúdio infelizmente é muito frio é fresquinho no verão mas depois no inverno acaba de ficar muito frio aqui e entretanto eu vou aproveitar só para colocar umas coisinhas ali, desviar tudo para gravar então aqui o nosso haul da Flying Tiger, como eu tinha dito e depois aí sim começamos com as decorações que eu estou entusiasmadíssima para começar. Está oficial, o vídeo da Tiger já está gravado, vou agora muito rapidamente passar tudo para o meu computador, aliás tenho também uns clipes que quero já passar desta câmera para aqui para não perder nada e para me organizar e assim que terminar de passar isto tudo vamos então atacar finalmente a decoração do office. Pessoal, acabei mesmo agora de completar a árvore e coloquei estes adereços aqui que são uns floquinhos dourados, os flocos são muito bonitos, são assim delicados e depois eu prendi aqui estas molinhas que têm números até dia 25 de dezembro e a minha ideia é colocar algumas polaroides, eu tenho aqui estas polaroides que nós tirámos no evento da Benefit que foi há pouco tempo e eu achei mimoso, então a minha ideia é pendurar aqui diferentes coisas que eu vou achando que faz sentido agora na altura do Natal e acho que ficou muito mimoso, as molinhas sem dúvida que lhe deram uma vida. Apesar de estar tudo um bocadinho ainda all over the place eu quero colocar aqui a árvore porque aqui é esta zona onde eu faço mais gravações, estou aqui sentada e então acho que a árvore vai ficar muito gira ali vou tirar obviamente aqueles elementos que estão ali mas ainda tenho aqui muita coisa para explorar em princípio estas caixinhas e estas coisas vão ali para esta perteleira e como vocês podem ver eu já tenho aqui um dos adereços que é esta reina super gira da Primark que eu decidi deixá-la por cá porque acho que tem tudo a ver com o estúdio. Portanto como vocês podem ver ainda tenho muito trabalhinho pela frente e vocês vão vendo a Rocha e fazer as coisas em formato time-lapse porque realmente o meu objetivo é ir limpando, arrumando e ao mesmo tempo redecorando, portanto vai ser uma tarefa mais trabalhosa. Terminei agora mesmo aqui esta estante perto da secretária e acho que o efeito está muito giro coisas muito simples e que mudaram completamente o mudo da estante mas começando aqui em cima tenho então esta lanterna depois coloquei aqui esta arvorezinha verde depois com o diário da Anne Frank lá atrás vermelho para puxar os vermelhos do Natal mantive o Good Vibes aqui porque gosto imenso e acho que tem tudo a ver com o meu conteúdo portanto não faria sentir tirá-lo daqui e depois adicionei aqui esta garrafinha que diz It's Christmas Time com o Rocha e Estúdio e uma velinha também o Rocha e Estúdio tem que ficar assim para se ver melhor mas pronto, pequenos ajustes que depois nós vamos tratar e aqui coloquei até dois frasquinhos que eu recebi de um PR super giro que tem açúcar e canela, é aquele açúcar em pó, estão a ver e acho que fica giro que tem uns marshmallows aqui e tudo mais e depois puse esta caixinha também castanha para ir puxar a castanha ali também daquele lado enfim, só para dar uma gracinha porque essencialmente o que depois aparece em vídeo é esta parte aqui, esta zona da câmera, do Good Vibes e da caneca também por isso normalmente é aí que eu tento ao máximo que fique o mais decorado possível que é para depois em câmera aparecer com um fio mais natalício relativamente a esta bota, estou um bocadinho com a Mixed Feelings o que é que lhe vou fazer, se eu coloco ali ao pé da árvore se eu coloco ali na estante, acho que na estante não fica muito bem portanto acho que mais vale desistir dessa ideia porque inicialmente era para colocar ali pendurada mas provavelmente ou vai aqui para cima do espelho estão a ver assim por acaso pensei nisto agora e faz sentido porque tenho sempre o espelho incorporado nos vídeos quando gravo aqui neste cantinho ou então coloco mesmo ali, se sentir que não faz nenhum propósito nos cenários acho que vou colocar ali apenas para mim para me sentir mais natalícia quando estou aqui e entretanto na zona aqui da árvore, neste móvel mais pequenino que é onde eu costumo gravar mais os vídeos coloquei esta grinalda juntamente com esta vela maiorzinha que eu tinha ali do IKEA que já tinha ali naquele lado depois ligo a vela cada vez que for gravar e acho que dá logo um genessequá aqui ao cenário e entretanto tenho outras coisas que também quero fazer tenho aqui estas luzes que estão aqui ao canto que eu no outro dia estive a experimentar ainda não sei muito bem se vou colocar as luzes aqui assim porque elas são um género de umas cortinas de luz ou se coloco mesmo aqui por cima dos cortinados mas eu não costumo muito gravar aqui portanto não queria estar honestamente a desperdiçar coisas giras e elementos giros que posso utilizar em cenário em zonas mais mortas pessoal estamos mesmo a chegar ao final do nosso dia tal como o meu batom indica já estou quase sem batom também mas eu estive aqui o dia inteiro a trabalhar entretanto já acabei a decoração estive só a pôr a câmera a carregar e vou então partilhar com vocês como é que ficou a decoração aqui do estúdio para o Natal esta é então a visão geral do espaço com as decorações de Natal e eu estou muito contente mesmo como ficou ainda há um ou outro pormenor que eu quero obviamente melhorar mas essencialmente será esta a nossa decoração aqui mesmo na porta da entrada eu tenho este cabide onde tenho os meus casacos as minhas malas etc e aqui os meus rolos juntamente com o meu tripé e normalmente aqui coloco sempre as chaves cada vez que chego ao estúdio como vocês podem ver e aqui coloquei este design a dizer milk and cookies for Santa eu inicialmente tinha pensado em colocá-lo lá em casa mas achei que ficava aqui um cantinho mesmo querido e tenho aqui estes óculos também super fofinhos de pinguim e utilizei esta bolsinha que eu recebi da Body Shop para colocar então o sinal para ficar com um ar assim mais festivo como vocês podem ver optei por colocar aqui a cortina de luzes mesmo em cima dos cortinados e aqui embaixo temos então a zona de tocador que eu utilizo para fazer a gravação dos vídeos de maquilhagem e aqui adicionei esta bandelete na zona do espelho que achei que ficou muito fofo tenho aqui também este perfume que eu costumo utilizar aqui no estúdio aproveitei também este papel que vinha embrulhado com algumas coisas assim mais frágeis como louças e assim e então utilizei este papel que tem uns lamas super queridos para colocar neste vasinho que eu tinha aqui com os pincéis e adicionei também este espelho da Benefit que me foi oferecido há pouco tempo e eu adoro, acho super fofinho uma das estrelas aqui deste cantinho natalício é mesmo a nossa árvore de Natal que eu acho que ficou amorosa temos então aqui os ornamentos como vocês podem ver e as molinhas e eu entretanto decidi adicionar luzes porque senti que faltava esse toque para ser a mesma árvore de Natal elas aqui até parecem estar assim meio destrocidas ou desreguladas mas é mesmo para dar esse efeito em câmera fica muito bem eu experimentei todos os cantinhos com câmera como vocês podem ver a nossa poltrona está um bocadinho triste tenho aqui esta manta cinza que eu tenho sempre aqui mas eu esqueci de trazer uma capa de almofada que eu tenho lá específica para aqui que é linda, que tem mesmo aquele padrão de Natal, aquele xadrezinho típico então eu já retirei a forra cor-de-rosa que tinha aqui e depois quando vier para o estúdio novamente vou trazê-la tenho esta de vento na minha via que ainda não decidi muito bem o que é que lhe vou fazer se vou fazer um giveaway, se não vou fazer portanto ainda está aqui pendente assim como um monte de coisas que eu tenho naquele saco da Body Shop que eu fui reunindo várias coisas ao longo dos tempos para vos fazer um mega sorteio de Natal portanto fica a dica, fiquem atentos e aqui em cima tem a minha bolsa com os cabos e tudo mais que deixei aqui porque estava a tratar de algumas coisas como eu vos disse fiquei sem bateria e então acabei por adiantar trabalho como vocês podem ver eu estou a editar Vlogmas entretanto e tive a tratar das animações também e coloquei novamente aqui o monitor que eu tinha retirado porque já arranjei um adaptador para fazer então o duplicado do ecrã eu normalmente o que faço é aqui estou a trabalhar e aqui estou a ver televisão ou alguma série na Netflix ou assim mas como fechei o computador que queria é pôr assim uma coisa mais mimosa e pus o Vlogmas e aqui em cima da mesa não fiz nada de especial adicionei só esta renazinha, este prato de rena super fofinho que eu comprei, se não estou a erro, no espaço casa ou na casa shop mas não tenho bem a certeza, já foi há alguns anos e o que eu fiz foi retirar um destes cubinhos e colocar aqui aquelas coisas que eu utilizo mais no dia a dia que são cartões, carregador, etc só para ficar com um aspecto mais mimoso e tenho aqui também os meus lencinhos que estão sempre projetos de estar aqui em cima da secretária para várias coisas e por fim temos aqui então a nossa estante que recebeu assim uma boa makeover tem imensa coisa gira de Natal e eu vou começar aqui por cima temos aqui esta lanternazinha que eu tenho que lhe acrescentar a pilha porque ela até liga temos esta planta, tenho os livros que quis manter também a câmara também quis manter porque acho que já é um essencial do meu cenário o diário Dan Frank e este tem mais ou menos o padrão da almofada pessoal, portanto vai ficar mesmo giro tenho aqui também esta arvorezinha que inicialmente eu tinha colocado ali mas como vocês viram houve muitas alterações eu fui trocando, trocando, trocando até chegar à solução mais ideal e portanto ficou assim depois tenho aqui estas duas caixas uma caixinha de madeira e uma caixinha assim com os ornamentos mais natalícios parece que é quase papel de embrulho que eu achei muita piada o Good Vibes obviamente que não poderia faltar e temos aqui uma vela mais pequenina temos este copo a dizer I Love Christmas Time e a minha coluna que eu já me tinha esquecido mas como ela estava do outro lado eu tinha obviamente que a colocar em algum sítio visível porque ela é linda e acho que fica super bem aqui com a temática rústica e por fim temos aqui o Roche Studio um bocadinho abandonado juntamente com estes frasquinhos que têm coisas mais natalícias mas infelizmente não tenho aqui um sítio muito específico para pôr o Roche Studio portanto ele não se vai ver em câmera mas fica a girar aqui com a decoração e por baixo eu tenho um livro de costura que é super pesado para manter aqui isto tudo no sítio para ela não ficar para esta estante aliás não ficar muito a baloiçar porque ela ainda é pesada e esta estante é daquelas para prender à parede mas como eu não tenho forma de prender e quero ali tapar aquele canto que é um canto meio esquisito que se faz aqui no estúdio por causa das paredes eu decidi então colocá-la aqui para cortar um bocado esse efeito e portanto tenho que ter um livro pesado para isto não cair tudo em cima e mesmo mesmo no topo tenho este candeeiro que honestamente eu não o costumo acender mas que acho que fica giro aqui com toda a decor e é isto pessoal juntei alguns elementos foi coisas assim muito básicas ah também tenho ali o meu aquecedor dos pés que é essencial nesta altura do ano pronto se aquecedor de pés que é maravilhoso mas essencialmente foram estas as alterações eu estou muito contente e sei que provavelmente pode nem parecer assim tão apelativo quando vemos assim principalmente quando é de noite porque já são seis e tal da tarde então já está tudo muito escuro mas realmente acho que o cantinho ficou com um espaço muito fofinho tudo muito natalício e para além disso vai ser muito giro ver nos vídeos a performance dos objetos e dos acessórios no fundo porque é exatamente o propósito deles é eles decorarem os fundos dos vídeos e vocês vão conseguir ver isso nos próximos e depois deste dia super cansativo entre arrumações, limpezas e ainda muito trabalhinho aqui no meu computador eu vou-me despedir de vocês pessoal agora a seguir vou para casa e provavelmente vou ficar no choco porque estou muito cansada foi um sábado muito trabalhoso mas valeu totalmente a pena e espero muito que vocês tenham gostado destas makeovers desta makeover aliás desta makeover aqui no estúdio que vos tenham inspirado de alguma maneira e que vocês tenham tirado algumas ideias aí também para casa entretanto mais uma vez peço desculpa pelo meu batom todo esborratado mas eu já assumi que eu vou retirar assim que chegar a casa portanto nem vale a pena estar a colocar novamente e vemos-nos amanhã para mais um vlog mas espero por vocês um grande beijinho e fiquem atentos tchau tchau